Fala aí galera, como a gente sempre faz em dia de apresentações no Santos, hoje eu vou reagir e colocar para vocês as principais respostas do atacante Pedrinho, de 24 anos, que está emprestado pelo locomotivo Moscou ao Santos até o fim da temporada. Óbvio que a entrevista dele seria polêmica, mas já te adianto, ele se saiu muito bem nas respostas e eu vi pelas reações nas redes sociais, eu vi pelos comentários nos vídeos que eu faço aqui, que a torcida aceitou bem as respostas do Pedrinho. Vamos falar sobre isso, vamos reagir às principais respostas do Pedrinho, neste conteúdo eu sou Fabiano Farrá, você está no e só da Santos Oficial. Meu amigo, inscreva-se no canal e ative as notificações, é sempre muito importante que você verifique se você está inscrito no canal, tá? Às vezes você pensa que está inscrito no canal e não está inscrito no canal, então inscreva-se no canal, verifique as notificações que estão ativadas, deixa o like se curtiu esse conteúdo e responda sem filtro. Eu quero a tua opinião, o termômetro dessa entrevista, dessa reação do Pedrinho é você, torcedor do Santos, tá bom? Então eu quero muito o teu comentário aqui, tá certo? E é claro que este conteúdo tem o patrocínio exclusivo da 1xBet, uma empresa global de bookmaker, que tem cooperação com grandes clubes do mundo, como o Liverpool da Inglaterra e o Barcelona da Espanha, entre outros times. Na 1xBet, você tem mais de 5 mil eventos diários de quaisquer modalidades esportivas e e-sportes. Por exemplo, vamos nos ater ao futebol aqui na 1xBet. Tem a Liga dos Campeões, tem Liga da Inglaterra, da França, da Itália, da Espanha, tem também Ligas do Brasil, como o Campeonato Paulista, que estou colocando na tela para você aí, Campeonato Paulista, a primeira rodada está aí. Com as ODDs caprichadas da 1xBet. Então você vai fazer o seguinte, tá? Você vai se registrar na 1xBet, vai fazer o teu primeiro depósito, usando o cupom aqui do canal. Está aparecendo para você. E aí a gente dobra o teu primeiro depósito. Colocou 50, você chega a 100. Tem bônus de até R$ 1.560. Só na 1xBet, a plataforma do segmento mais confiável do mundo 1xBet. Bora lá então, depois do recado, para o conteúdo. Está aqui o Pedrinho. Primeira pergunta. Sobre o caso dos prints com a namorada, isso, aquilo, tal. Como é que está essa situação? Se atrapalhou ou não? Vamos ouvir o Pedrinho. Ouvir atentamente a resposta do Pedrinho. Vamos lá. Então, é uma situação que já foi resolvida entre eu e ela, né? E eu procuro não comentar mais sobre o assunto. Peço desculpas. Ele falou que foi uma situação já resolvida entre as partes. Inclusive o Pedrinho ainda está com a menina que teria vazado os prints, das ameaças dele, enfim, tá? Mais à frente, ele fala algo que eu acho que encerra o assunto e a gente entende o porquê o Santos investiu no Pedrinho, tá? Eu vou colocar para vocês aqui. Então, como eu disse, eu não vou entrar muito em detalhe, não quero falar sobre isso, mas eu sou inocentado e o processo está na mão dos advogados. Qualquer dúvida tem que procurar eles e perguntar sobre, mas eu não vou ficar entrando muito em detalhe. Desculpa. Pronto. O Pedrinho falou a palavra inocentado. A palavra inocentado, eu sou, eu estou inocentado. Eu acho que dá um ponto final nisso, né? Quem somos nós para julgar o que aconteceu? A justiça está aí. As acusações foram retiradas, pelo que o Pedrinho disse. Ele já se acertou com a namorada. Tudo foi resolvido. E ele disse, eu estou inocentado. Então, ainda há o processo. Os advogados dele, que é a Roberta Porfírio, a gente conversou com ela, está sendo finalizado o negócio. E essa foi a garantia passada para o Santos para que fechasse o contrato com o Pedrinho. Ponto final nesse assunto, meus amigos. Vamos para o campo e bola, que é o que mais interessa. O Pedrinho vai ser titular contra o Botafogo. Ele tem o prestígio. Ele goza da proteção, do carinho, da admiração do técnico Fábio Carilli no campo e bola. E um detalhe curioso que ele cita aí, é que o Carilli está utilizando ele na direita, mas ele explodiu para o futebol, principalmente no São Paulo, no começo do ano passado, jogando pela esquerda. Ele é destro e ele explica essa mudança de posicionamento. Vamos dar uma olhada. Então, para mim, muda quando eu corto para a esquerda. Aí fica na minha perna ruim. Mas eu venho trabalhando isso. Veio ganhando muito fundo também. O FURC me ajuda ali na parede. E acho que isso vai me ajudar muito. Que nem eu falei, adaptação. Creio que com uma sequência de jogos ali na direita, eu vou adaptar e vou desempenhar muito bem. O Pedrinho falando. Ele está jogando do lado trocado, então, se ele tiver que cortar para dentro, que é uma das principais características dele, cai para a perna ruim. Então, ele está aprendendo mais o quê? O fundo. Você tem o Guilherme do outro lado, que é um jogador, um atacante, que também joga pela direita, mas tem por característica a esquerda. A velocidade, o corredor, tanto a proteção como a parte ofensiva. E o Pedrinho fala que está ganhando alguns outros recursos numa outra função pedida pelo Carilli. E isso é importante. É importante o cara ganhar recursos. Por exemplo, eu lembro do Ângelo. O Ângelo caía pela direita, cortava para o meio e chutava. Quando precisava fazer o fundo, não tinha um recurso para fazer o fundo. Talvez o Carilli tenha colocado para o Pedrinho essa missão de aprender a fazer o fundo, de ter o auxílio do centroavante, que é o Furt, no caso, de ter outros recursos para surpreender o adversário. Mudança de direção para não se tornar previsível. Eu entendi dessa maneira. Você, o que entendeu, vai estar aqui no comentário. Um outro detalhe que chamou a atenção também foi que o Pedrinho disse que a Vila Belmiro era o lugar que ele gostaria de estar. O Santos é o time que ele gostaria de jogar já há muito tempo. Vou te colocar isso aí. O Santos é o lugar que eu sempre sonhei em jogar. Eu ficava sonhando muito com essa oportunidade. Então, em momento algum, isso me abalou. Queria estar aqui no Santos. Lutei para estar aqui. E agora eu vou dar o meu melhor. Honrar essa camisa. Quero ser muito feliz aqui. Eu sempre acompanho o Santos, o Neymar. E para mim é um motivo de muito orgulho estar vestindo essa camisa. Com certeza eu vou dar o meu máximo. E quero desfrutar muito do clube, da Vila Belmiro, que eu sempre me imaginei na vila jogando, fazendo jogadas. E é isso. Está aí então o Pedrinho. Cara, é assim. Ele foi muito bem preparado para a entrevista coletiva. Prepararam muito bem ele. Parabéns. Não sei se foi a assessoria dele ou se foi a advogada dele, a Roberta Porfírio, que preparou o Pedrinho para aquela enxurrada de perguntas sobre o extra campo. E sobre o campo, o Pedrinho foi muito direto também. Falando aí que assistiu o Neymar, que tinha o sonho de jogar na Vila Belmiro. Parece até um clichê dos jogadores que se apresentam em novos clubes. Pô, é isso, é Santos, tal, tal. E a gente quer ver o campo e bola. Qualidade o Pedrinho tem. Capacidade o Pedrinho tem. Se bem utilizado, o Pedrinho vai entregar tecnicamente para o Santos. Ele já provou isso. Não é de um ano, sabe, de janeiro de 23 ou fevereiro de 23 para janeiro, fevereiro de 24. Em um ano ele não perdeu o futebol dele. Ele não desaprendeu de jogar futebol. Cabe ao Carilho utilizá-lo bem, ao Pedrinho manter essa cabeça no lugar. Eu sei que ele tem um corpo clínico de psicólogos, médicos, um acompanhamento mais de perto da comissão técnica, da diretoria, para que ele esteja sempre à vontade para trabalhar, sem problemas externos interferindo na vida dele no Santos, para que ele possa entregar tecnicamente. Eu particularmente, aí vem a opinião aqui do Fabiano Farah, e a tua está aqui no comentário, o Pedrinho para mim é um baita jogador. Atuando pela esquerda, cara, ele era um cara, pô, ciscador. Eu lembro muito bem. Foi assim no América Mineiro, no São Paulo, tá? Por isso que ele foi para a Rússia. E aí, obviamente, com problemas extra-campo, caiu o futebol dele. Parece que está tudo resolvido. Ele disse que está tudo resolvido. Então, a tendência é o futebol dele reaparecer. E pela direita, com mais recursos. Pedrinho, está na tua mão, garoto. A torcida do Santos, pelo que eu acompanhei, estou acompanhando aqui no comentário, vou acompanhar mais, mas está do teu lado. Gostou da tua entrevista, da tua justificativa? Você disse, você está inocentado. Você falou com essas palavras, estou inocentado. Então, joga a bola agora. Joga a bola, ajuda o peixe, que você tem tudo para brilhar aqui no Alvinegro mais famoso do mundo. Esse foi o react. Quis colocar para vocês os principais trechos. Espero que você tenha gostado, que você tenha comentado aqui, porque é importante a gente bater esse papo. Tá bom? Um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.